E aí galera, eu tô aqui jogando aqui um pouquinho de combate de armas e infelizmente ou infelizmente eu fui upar daqui sem querer Numa partida que nessas partes mais rasas, sei lá, é muito fácil de upar né E eu jogando aqui normal pensando aqui que não ia upar, acabei upando Então vamos pelo menos fazer aqui o vídeo do up né, não vai dar como eu achar um negócio aqui que já sumiu né Eu peguei e saí do jogo pra pegar o AK, ah foi Vamos mostrar as recompensas do pacote de patente Vamos abrir esse pacote de patente aqui Uma GE36, é Olha essa daqui, essa daqui é boazinha, essa AK47 74, no meu caso, AUGE A3, aqui é massinha também, eu vou começar a usar ela agora M4A1, CQB B a outra Uma Conda Black, vou equipar ela, desert eagle, vou equipar ela, desert eagle, capacete, capacete piloto Vamos equipar essas coisas aqui, e vamos jogar aqui, com o que a gente ganhou, cadê a AUG, AUG A3, equipar Vou colocar a mira ITEC nela, pente rápido É isso mesmo Tirar essa NACON aqui Cadê, 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 inventário Vou colocar desert eagle pra ver se aqui é bom né, porque depende Sei lá Poxa ai, eu não tinha acabado de ganhar uma faca Deixa eu ver aqui O que que eu boto nessa bicha aqui Nossa, acho que eu vou colocar uma, uma L11, só pra usar mesmo né, tá aqui Ó a doideira Pronto, vamos botar a sala e vamos fazer aqui essa gameplay aqui, como se tivesse me upar né Tá melhor, eu dei um overclock no processador E não tá travando muito não, bem, eu não tava jogando né, com o ACON, vamos ver agora com o ACON, sem o ACON, você vai travar né Se você quiser um ACON, ai, tá, agora é outra história meu velho Agora é outra história Só mira de longe que vale Deixa eu ter um recuo muito alto Mas eu fui um kill de longe É pesada velho, pesada pra caramba Ui, tá doido Cadê a L11, não aparece não Parece que eu tenho lutado lá no negócio Olha, tô batendo a cabeça aqui Olha o cara ali Olha, já tá bem uns lagzinhos Por causa do Do ACON Quem tá dando não Isso é de longe é moral, bai Isso é de longe é boa demais Cadê o cara, tá aqui Quero ver de perto Oh, é de longe no hipfire Alguém atreta a história Deixa eu ver, pegar de perto, amiguinho agora Eita, caramba Bom dia agora, bicho Vamos lá O negócio da áudio não é pegar de longe O negócio é pegar de longe Caramba O negócio não é pegar de longe, né, com a áudio O negócio é pegar de perto com a áudio O negócio aqui é essa... Esse mapa é mais pra arma de longo alcance O negócio dela é isso Deixa eu ver Tá entucado aqui, meu irmão Pra pegar o cara nas costas Conseguiu Eita A doideira é essa Vou puxar por aqui mesmo Fazer o que? Ah, não é pesado do caramba Caramba, tem muita gente aqui doido É, no hipfire é muito boa não Eu já pedi feito aquele tiozinho lá Tô testando aqui as armas aqui no combate a arma Porque muitas armas aqui é boa no... Num jogo É... Bacila esse Que é boa num jogo, não é boa em outro, né Nem sabe, né Poxa, eu preciso aqui, era o doido Poxa, hein Na minha costa Acabou a subir, o cabalita raleia Trai um fio do... Não tô de ideia do cara Poxa, esse bicho bizonho é de um jeito Ó o cabalã lá em cima Que jeito o cara vai ficar Se os caras pegaram um snipe Agora vai Ai, caramba Oxi, ah, me levaram Meu Deus Eu nem vi como é que foi Vamo lá Não, me levaram demais Só uma próxima não Lembra com essa mira lenta Eita Só pega as costas do cara Tem jeito, não Irmão Joga bem Vamo ver Vamo ver agora Se ele tá lá ainda No edifício Tá bom o que? Tá Irmão, os cabalos estão entrando por aqui nas costas da gente Os cabalos não pegam Vem Os cabalos estão jogando aqui Estão tirando na repel para aqui mesmo Ó o doideira Ó o lag Agora foi fácil Mas não tem como sonhar Ainda bem que Ixi Chegar aqui nas costas já era Os cabalos estão dando Chegar nas costas Ó, isso aqui é mina Passado Acabou Esse cabalinho Que eu tô ligado Eita Eita Ok Vamos pegar nas minhas costas Ó a bomba Jogou bomba Aparece Aparece rapaz Caramba Irmão, o cara ali Não pegou o cara Vem Essa arma é regrana Aí Tem milha Não tem mais aqui Não tem bomba De mim mais aqui Não sei Onde é que eu vou não Oxi A gente tá plantando mina Só pega E o lag Tá dando agora A partida é pau Deixa eu ver Vem ver pra onde é que eu vou Mais Aí é pau Ah, eu vou morrer Poxa, eu nem me liguei Que ele era inimigo Caramba É, eu tô travada Na hora Eu vou atirar Vou ruxar com tudo Aqui Olha o que é que dá Headshot Tá, pega cair na mina Tá quase acabou já E aí A gente tá ganhando Só mais dois kills Eita Um kill só E aí, vamos lá O que é que vai ser meu Ah, garoto Ganhamos Bom galera É isso aí Até o próximo vídeo E Fui Tchau E aí Tchau.